Aqui quem fala é o Lucas, aqui vem me trazendo mais um vídeo de Páscoa que vocês dizem domingo hoje então, hoje é Páscoa então, esse a minha família me deu meu país me deu esse é o coiso mais grande e a caixinha que já li aqui ó vou mostrar pra vocês, olha a caixinha vou botar mais perto só, é a caixinha, entendeu? então vamos abrir com nós eu ganhei, peraí, deixa eu mostrar aqui ó eu ganhei um bonequinho aqui ó da minha tia, do meu tio e do meu primo o ovo da Páscoa que o meu avô isso me deu então vamos abrir aqui ó vou abrir aqui ó vai ser bem difícil vai ser bem difícil vai ser bem difícil eu gosto da minha família, eu gosto da minha família eu ganhei esse biscoitinho, que bom minha meia de futebol cara, eu tenho um golejo que tô eu tenho um meia de futebol importante vai, ganhei caixa de bambão é bom pra mim vai, outra coisa outra coisa um barro em prisinho este ó, eu gosto também vai, este vai, este, esses dois eu gosto demais vai, este eu gosto barro, que Deus, ai, eu gosto bom, uma barrinha de cereal hoje é Páscoa então, este todinho de novo barrinha de cereal e bis eu vou guardar tudo isso e já volto eu voltei aqui uma coisa eu ganhei este ovo e este chocolate uma barra de chocolate e outros o bis uma caixa outra de bambão eu guardo a geladeira, tá esse ovo vamos abrir vai, este ovo é bom isso ovo é bom e abrir porque vamos ver o que tem dentro barra de chocolate bom vou abrir aqui, aqui ó isso ovo tem uma coisinha aqui pra guardar aqui ó tem uma coisinha pra guardar comida Páscoa vamos dar Páscoa bah, ovo da Páscoa vamos ver meu Deus tem isso um bombomzinho pra mim tá gente se vocês gostaram disso inscreve no canal aperta deixa o teu like deixa o teu like e também vão bater 30 inscritos do canal pra ajudar o canal e também e comenta aí o que vocês ganharam a Páscoa e coisas o que tu faz a Páscoa entendeu tchau pessoal o vídeo vai ficando por aqui então tchau pessoal fui